Meu Deus, olha que loucura! Parece que no vídeo de hoje nós vamos descobrir o segredo da namorada do Homem-Aranha! Bora pro vídeo! Olha só o que eu descobri! A mamãe tá vendendo o outro! O mais mulhares! Ai, eu vou acabar com tudo isso! Eu vou acabar com tudo isso! Mamãe! O que tá acontecendo? Volta aqui! Não, 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 não! Volta aqui, mamãe! Velho, eu vou fugir! Me explica tudo isso! Ai, meu Deus do céu! Eu vou ter que perseguir a mamãe! Me explica tudo isso pra mim, mamãe! Eu chego no pulo do gato! Não, não, não! Você não vai fugir! Olha o jato! Olha o jato! Você não vai me pegar, galera! Eu vou te pegar! Mamãe, você tá traindo o papai! Respeita sua mãe, filhosa! Ai, não pode ser! Agora, eu estou esperando e vai levar tiro, mamãe! Eu vou te pegar, filhosa! Ai, caramba! Eu vejo as partes mais dinâmicas! Como? Ai, meu Deus! Ai, eu sofri! Eu sofri com isso! A mamãe tá fugindo! Não! Eu tô muito fraco! Eu vou chamar o papai pra resolver isso! Bebê-aranha! O que aconteceu? Fazer uma massagem cardíaca! Ai, meu Deus! O que aconteceu com você, filho? Você recebeu meu SOS? O senhor vai ter que me levar no colo, papai! Eu não tô sentindo minha perna! Filho! Reage, filho! Não desiste! Não desiste, filho! Pronto, papai! Eu acho que eu levantei! A mamãe tá te traindo! Fica tudo bem, filho! Eu vou te levar pra um lugar mais seguro! Papai! Ela tava pra esse lado aí! E vai correndo pra esse lado pra ver se acha alguma pista! Pra cá? Pra cá? Sim, papai! Ela tava te traindo com o Miles Molares! O meu melhor amigo! Isso, papai! E nós precisamos descobrir pra onde ela foi! Peraí, deixa eu ver! Sua mãe tem uma mania engraçada de se esconder em moitas! Mas pelo que eu estou vendo nessas moitas, ela não está aqui! Vamos ver em todas! Papai, papai! Tem uma moto ali na frente! Aonde? Atrás, atrás, atrás! Vai reto, vai reto, papai! Olha ali a moto ali! Eu acho que tinha... A esquerda! Eu acho que tinha duas e ela acabou fugindo! A sua mãe deve ter fugido de moto, filho! Sim, papai! Eu acho que vamos ter que segui-la! É verdade, tá? Então sobe aí e vamos procurar a sua mãe e tentar investigar as pistas! Com certeza! Filho! Olha ali! Olha uma moto igual a dela! Uma moto igual àquela que estava ali, filho! Será que a sua mãe está por aqui? Eu acho que ela deve estar no Yellow Jack, esse bar! Só que eu não consigo entrar ali, papai, porque eu sou de menor! Filho, a gente vai ter que entrar pela janela! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Tá, tá bom, tá bom! Muito cuidado, muito cuidado, papai, que essa gente é meio bagunceira! Aqui, filho! Vem cá, vem cá, vem cá! Aqui, ó! Olha só! Investigação! Vem devagarinho, porque podem ter seguranças por aqui! Tudo bem, papai! Aqui, 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 aqui! Será que essa porta abre, filho? Vamos ver! Tá fechado! Arromba, arromba! Tá trancado! Tá trancado! Ai, que minha droga, papai! Ai, eu caí! Deixa eu subir aí! Já sei, já sei, já sei! Calma aqui! Sobe aqui, ó! E pronto! Papai, a gente não vai conseguir entrar pela janela! Vai ter que ser pela porta da frente! Vamos sim, vamos sim! Vamos? Ai, pronto, subi! Subiu! Eu vou usar minha teia também, filho! Isso! Pronto, papai! Nada aqui em cima! Filho, tem que ter algum jeito de a gente entrar aqui! Aqui! Vamos entrar pela estupulação, papai! A gente vai lá dentro! Vamos, vamos, vamos! Se enfia aí! Ah, ah, aqui! Chega, chega, chega! Pronto, papai, conseguiu! Alequina! Alequina, você sabe se meu irmão vai dar por aqui? Alequina, olha só! A gente precisa saber se você viu a Mulher-Aranha por aqui! Sim, sim! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like? E nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Ai, então, a Mulher-Aranha, ela chegou até aqui aqui! Mas daí depois o Miles Morales chegou e eles dois saíram juntos em um carro rosa! Ai, meu Deus! Carro rosa, papai! Tá, filha, a gente vai ter que procurar esse carro! Vamos, vamos! Saia agora pela porta da frente! Vambora! Papai, você tem certeza? Certeza eu não tenho, mas quantos carros rosas devem ter nessa cidade? Devem ser poucos! Você acha que é coincidência? Certeza que devem ser eles! Então a gente vai explodir o carro de um desconhecido que talvez não seja mamãe? Gostei da história! Não, com certeza sua mãe não é possível que mais algum outro idiota foi pintar o carro de rosa! Vamos ver, vamos ver! Ai, eu tô escondido aqui! Ai, meu Deus, esconde aqui, ó! Esconde, filho! Posso escudir? Peraí, peraí! Vamos, vamos, conta! Conta, papai! 3, 2, 1, 2, 1... 3, 2, 1... 1, 2, 1... Vai, papai! Meu Deus! Caraca! Olha o furo que ele deu, papai! Ai, meu Deus do céu! Era da Alequina, papai! Tô atirando na gente! A Alequina tá me seguindo, papai! Ela quer pegar o... Ai, estourou o carro errado! A Alequina! A Alequina me desculpa! Corre, corre, corre! Corre, corre, papai! Pega a nossa moto e vamos pra outro lugar! Eu vou pegar esse trator aqui aí, irmão! Dá o trator! Dá o trator, brother! Dá o trator! Dá o trator! Dá o trator! Eu vou pegar também, papai! Vamos embora, filho! Vamos embora! Deixa eu entrar! Ai, meu Deus! Eu vou seguir o papai! Até mesmo! Enquanto a Alequina me segue! Pronto! Papai, será que é esse o carro rosa? Filho, chegamos! Deve ser! A porta tá aberta! Eles deviam estar ali dentro! Papai, olha ali! Só no lobesinho, papai! O que você vai fazer com eles? Eles vão interrubar eles! Eu vou! Vai, com o carro! Papai, eu quero também! Pera aí! Calma, calma, calma! Faz o seguinte! Só pra garantir! Só pra garantir! Pode ir, filho! Pera aí! Pode ir, papai! Cuidado, cuidado! Cuidado, vai! Papai gostou demais! Agora vamos debochar deles, papai! Pronto! Vamos achar eles! Aí, bem feito, seu sapato! Aí, bem feito! Viu? Você aprende nunca mais pra ir o papai, mamãe! Com o melhor amigo ainda! Mas estão dormindo aí, filho! Você tem que levar pro hospital! É! Vamos levar ele pro hospital! Pera aí! Hã? Papai! É o seu outro filho, papai! Eu tenho irmão! Papai, ele é seu filho, eu acho! Ou é filho do Miles! Vamos ver o que a mamãe diz! Filho! Eu acho que esse moleque é filho deles dois! Será que é deles? Eu tenho um novo irmão ou você tem um novo filho? Mamãe, mamãe! Você sabe o que aconteceu? Ai, meu filho! Filho! Aquele seu irmão! Papai, é meu irmão! Como é? Não, papai, não! É um bom fim de vídeo, vai! Eu vou adotar este bebê para cuidar dele! E vocês dois vão ser meus filhos! E aí, pai solteiro! Uhul!